Momento de tensão em Benedito Novo no Vale do Itajaí. Nesta madrugada, criminosos arrombaram e explodiram um caixa eletrônico. Nesta madrugada, uma agência do Bradesco foi arrombada em Benedito Novo no Vale do Itajaí. Segundo a polícia militar, os criminosos usaram explosivos que danificaram o imóvel e os caixas eletrônicos. Mas os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. De acordo com as testemunhas, os criminosos fugiram em um crossfox, que foi encontrado após capotar próximo a Rio dos Cedros, também no Vale do Itajaí. Ainda de acordo com a PM, no mesmo local que o carro foi abandonado, os bandidos roubaram um carro blazer de cor cinza para a fuga. O veículo também foi encontrado em Massaranduba, mas os suspeitos já haviam sumido do local.